Olha só pessoal aqui, olha Bem mansinho aqui, olha Olha Eleitou os todos É pra negócio Apareceu o gado Que deu o menino? Que deu o menino? Que deu o menino? Vem 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 Ó Os gados aqui Chegando ai Na raçãozinha aqui Ó Aqui Areinha Jeitosa aqui Peraí Ó Ó Ó Ó Ó Vem Vem Mais uma remessa aí galera Ó Ó Qualidade aqui ó Ó Manso não se amostra Ó Ó Que coisa mais linda aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí tem mal ó Ó Todo manso Todo manso Ó Todo manso Ó Pra ver se ele vai vim Tá ali comendo Tá no meio aqui da Do gado aqui ó Na ração